Vamos agora até o norte, do sul para o norte do estado, com a Sabrina e a informação de mais vacinas chegando também para a região norte. É isso, Sabrina? Isso mesmo, Zanotto. Ótima notícia, aliás, né? A gente pode até dizer que quando se trata de saúde não tem hora e para a chegada da vacina menos ainda. A gente fala muito das chegadas dessas doses durante os dias úteis, dias da semana, mas hoje pela manhã já chegaram, inclusive, lotes de diferentes vacinas que a gente vai trazer os detalhes, então, agora. Por volta das oito da manhã, oito e dez especificamente, desembarcou aí em Florianópolis as vacinas da Pfizer. Esse é o primeiro lote que chegou, cento e vinte mil quinhentas e dez, que devem ser distribuídos aos municípios. Aliás, o governo do estado e a Secretaria de Estado da Saúde, assim que essas doses chegam, já separam essas remessas para fazer as distribuições nas regionais. Ainda, pela manhã deste sábado, por volta das dez e vinte, outro desembarque, viu? Noventa e nove vírgula oito mil doses da Coronavac que também chegaram aqui para o nosso estado. Essas novas remessas simbolizam, então, um tanto, né? Considerável, claro, a mais de outras setenta mil doses que chegaram nessa última semana. Para a gente falar desse total, né, de Santa Catarina, já foram mais de seis milhões de doses que chegaram aqui no estado pelo Ministério da Saúde. Trezentas e noventa e um mil e noventa estão em processo de distribuição para as regiões catarinenses, esses seis milhões Brasil, em torno de trezentos e noventa mil aqui para o nosso estado. E, falando em números, né, quantos imunizados? São três vírgula seis milhões de catarinenses que receberam a primeira dose. Pouco mais de um milhão e quatrocentos mil com a segunda dose. Falando de Joinville, maior cidade do estado, né, a gente pega aí um montante de quase seiscentos mil habitantes. Com a primeira dose, estamos em torno de duzentos e setenta e cinco mil pessoas. E, com a segunda dose ou a dose única, que o município inclui nessa segunda dose já a dose única também, que é a vacina Janssen, dá em torno de cento e cinquenta e seis mil pessoas aqui de Joinville que já estão, então, com a segunda dose ou também com essa dose única. O grande alerta e a grande indicação que eu posso deixar é o seguinte. Como elas chegam em Florianópolis e aí acontece a distribuição para as regionais, aqui em Joinville todo o agendamento é via site da Prefeitura. E aí acreditamos que nas próximas horas, inclusive, já deve acontecer esse anúncio. O nosso portal, então, o ND+, vai estar lá acompanhando bem de pertinho para qualquer momento, assim que tiver a possibilidade de agendamento. A expectativa aqui para Joinville é que possa ampliar a vacinação, tanto para os trabalhadores da indústria quanto para a faixa etária e trabalhadores da indústria também, a faixa etária. E o nosso portal, o ND+, deve, então, trazer, claro, neste fim de semana, assim que tiver qualquer anúncio, qualquer aviso para Joinville e nas regiões por aqui também, nas cidades que recebem esses lotes da vacina assim que chegam aí na capital. Contigo, Zanotto. Ô, Sabrina, deixa eu aproveitar a sua participação ao vivo, depois dessa boa notícia das vacinas, porque daqui a pouco nós estamos finalizando a edição para mostrar a todo o estado de Santa Catarina essa linda história dessa relação da nossa NDTV Joinville com a região norte do estado, que ultrapassou as duas décadas, 21 anos. E nós estávamos aqui conversando e não conseguimos lembrar, ô Sabrina, há quanto tempo que você também faz parte desse dia a dia do trabalho da nossa NDTV aí em Joinville? Mais de 10 anos já também, né, Sabrina? Dia 7 do 7 desse ano, completei 7 anos de NDTV. Quase 10. Mas eu posso dizer que o tempo, ele não simboliza a quantidade de responsabilidade, de relação que a gente cria com a comunidade, o tempo se torna bem relativo, viu? Porque a ND tem essa marca, né? A gente é muito presente na comunidade. E eu cresci aqui em Joinville, então aquela relação que a gente tem de telespectadora passa a ser quem trabalha aqui, é no mercado, é chegando numa pauta, numa reportagem, isso qualifica demais o quanto a comunidade que nos assiste se identifica. Esse nosso regionalismo é algo muito único mesmo. Eu sou muito feliz, inclusive, desses 7 anos e de estar à frente do jornal, que é líder de audiência há tanto tempo como o Balanço Geral Joinville. Com certeza, que bacana. 7 do 7, 7 anos. Isso me faz recordar que no dia 7 do 7 nós estávamos também chegando com a programação ao vivo em Tubarão com equipe exclusiva. Lá com a nossa Manu Veiga, com toda a nossa direção que esteve lá naquele evento também. E da Praça 7, lá no centro de Tubarão. Então, uma data significativa para a Sabrina e também para o sul do estado com a equipe de reportagem todos os dias ao lado da comunidade Tubarão, junto com o Criciúma. Sabrina, muito obrigado, um ótimo fim de semana. E até segunda, 10 para meio-dia, no Balanço Geral. Verdade, até segunda, 10 para meio-dia, com o Balanço Geral. Feliz 21 anos, NDTV. Daqui a pouquinho no Clube da Bola, quem chega é a Drica Evarino. Tem notícia boa do Jack Futsal, já estou sabendo, mas os detalhes, tudo com ela, viu? Até mais, até segunda-feira. Valeu, valeu, Sabrina. Daqui a pouco...